Se você quer conhecer o lançamento do ano, não pule esse vídeo, Nova Fiat Strada. A líder das picapes irá revolucionar mais uma vez o mercado. No próximo sábado, dia 4 de julho, às 10 horas, teremos uma live exclusiva. Acesse novaestrada.romafiat.com.br. Faça o seu cadastro. Te esperamos na live ou em nossas unidades para fazer um test drive. Transcrição e Legendas Pedro Negri